O que você ganha se estudar? Você fica mais sábio e ganha reconhecimento. E o que você ganha se namorar? Ganha carinho e companheirismo pra vida toda. E se você malhar e se alimentar bem? Ganha saúde e forma física. E se você parar de fumar? Você ganha qualidade de vida pra aproveitar tudo isso. 31 de maio, dia mundial sem tabaco. Uma campanha Unimed. Viver melhor, viver sem tabaco. Esse é o plano. O que você ganha?